Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar aqui sobre Manaus, Amazonas em especial aí, ao Amazonas Meu Lá, isso mesmo, um programa habitacional que o governo do estado lançou aí e teve vários inscritos, tá certo? Foram mais de 20 mil inscritos e hoje eu vou mostrar pra vocês como você pode estar acompanhando aí o passo a passo, né? Já tem saído aqui algumas notícias falando sobre o Amazonas Meu Lá, que o governador está em Brasília, tá certo? E ele vai liberar aí, tá certo gente, uma lista já de alguns contemplados para os municípios aqui, tá certo? Mas também já vão dar início às outras etapas, né, do processo, tá certo? Então não só daí que eu vou mostrar pra vocês, como você pode estar consultando aí, o andamento desse programa, tá certo? Se você vai dar procedência, se você vai dar continuidade, tá certo? Aí no programa Amazonas Meu Lá. Então não sai daí e vem comigo. Bom gente, eu já tô aqui no Google, tá certo? E eu vou digitar aqui no campo de pesquisa, Amazonas Meu Lá. Vou dar como exemplo o meu cadastro, tá certo gente? Porque eu me cadastrei também, hein? Vamos colocar aqui Amazonas Meu Lá. E aí gente, você vai clicar aqui nesse primeiro site que eles criaram, tá certo? Pra que você possa acompanhar. Deixa eu só ver aqui. Gente, agora que eu lembrei que vocês também tem a opção de ver pelo SASE, tá bom? Pelo aplicativo do SASE. Aí vocês vão informar lá, é a palavra Meu Lá, que é um códigozinho que eles pedem, tá certo? Deixa eu ver aqui, gente. A seleção... Vou botar aqui, gente, porque... Eles atualizaram, gente, esse site. Eles atualizaram o site. E aí, gente, tá... Algumas informações aqui de ver, gente. Nós vamos já descobrir aqui... Aonde... Ah, tá aqui, gente, ó. Então você vai colocar lá no Google. Você vai colocar lá no Google Amazonas Meu Lá, consulta. E o primeiro site, você clica. E aqui, gente, você que fez o cadastro, você vai colocar o seu CPF aqui e a sua data de nascimento... Ou a sua data de nascimento aqui. Ou é um, ou é outro. Tá certo, gente? Gente, eu vou colocar aqui a minha data de nascimento. Eu não lembro se é um ou outro. Deixa eu ver aqui. Não, tem que colocar o CPF. Vou colocar o CPF e já bota... Tá aqui, gente. Eu coloquei já. E apareceu essa informação, que ainda tá na primeira fase. E aparece aqui, ó. Seu pré-cadastro foi realizado com sucesso. Ou seja, gente, você passou pelo pré-cadastro. Aguarde as próximas fases a serem divulgadas no site amazonameu.am.gov.br. Olha só, gente. Agora, você tá na fase aí do pré-cadastro. Mas eles estão fazendo aí a revisão, analisando os seus dados, analisando a sua situação financeira. Vão lá dar uma pesquisada na sua vida, tá bom? E aí, se você passar nessa análise de revisão, você já vai pra outra fase. Tá certo, gente? Então, aqui abaixo aparecem algumas informações pessoais de vocês, né? Tá certo? Não tá aparecendo porque eu dei uma embaçada aqui, tá certo? Então, gente, é isso. Vocês vão fazer esse procedimento. Agora, gente, se apareceu aqui que você não passou no pré-cadastro, infelizmente, você não vai conseguir progredir aqui no programa do Amazonas Meu Lá. Tá certo, gente? Mas pra você aí que não fez a inscrição, você vai clicar aqui, ó, no Amazonas Meu Lá, no segundo site. E vai rolar aqui até o final da página. E você vai clicar aqui, ó, formular online. Você vai clicar aqui. No formular online. Ou vai baixar aí o SAS, tá certo, gente? Mas olha só. O período de pré-cadastro do programa do Amazonas Meu Lá foi encerrado. Gente, então, você não consegue mais fazer o seu pré-cadastro, tá certo, gente? As inscrições foram encerradas. Assim que abrir, eu volto aqui pra informar vocês, tá certo, gente? Então, já agradeço. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se inscreve no canal, deixa like, ativa o sininho pra você receber as notificações dos meus vídeos novos. Por aqui, você pode assistir tutoriais, utilidade pública e, principalmente, dicas pra você aí comprar parcelado no boleto ou no PIS. É isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.